Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Já começando com polêmica! Tem ainda as nossas enquetes com os palpites para essas próximas partidas do Timão, Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a Semana e muito mais! Tudo isso sempre, numa dose de muita informação e corintianismo! Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perde tempo, vai lá, assim você é avisado sempre quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Coringão! E ainda ajuda a gente a manter aqui o canal no ar, né? Ative só com a sua inscrição, então se inscreve lá e ajuda a gente, Fiel! A pauta de hoje é a seguinte, quais jogadores do elenco atual serão úteis para o Corinthians na temporada 2020? A gente sabe que o Corinthians fez contratações nesse início de temporada, projetou um elenco relativamente grande para conseguir disputar as competições do ano simultaneamente, mas teve um impasse aí no meio disso tudo, a eliminação precoce da Libertadores. O fato que comprova isso é a declaração do Duílio, diretor de futebol do Corinthians, na última semana. Ele disse que com menos competições em disputa, o Timão não vai precisar de um elenco tão grande assim, então deve liberar alguns jogadores e isso já começou a acontecer. O Gustavo, por exemplo, como nós trouxemos aqui no episódio número 12 do nosso podcast, no News Semanal, já foi o primeiro dessa leva aí pós-Libertadores a deixar o Coringão. Então nós fizemos aqui um levantamento do atual elenco do Corinthians e vamos colocar em xeque quem deve ser realmente útil para o Timão e quem vai ficar só recebendo salário a temporada inteira sem jogar. É claro que isso não é culpa do jogador, a discussão não é essa. Ele é profissional, ele está lá fazendo o trabalho dele, isso é função da diretoria, ver quem vai realmente ser útil, quem vai possivelmente jogar ou não junto com a comissão técnica e decidir o futuro desses caras, como aconteceu com o Gustavo que foi liberado. Vamos lá. Hoje, oficialmente registrados no BID, o elenco profissional do Corinthians tem 31 jogadores ao todo, sendo 4 goleiros, 11 defensores, incluindo laterais e zagueiros, 9 meias, desde volantes até meia atacantes. Eu já não estou considerando o Jadson, que ainda está no BID, ainda faz parte tecnicamente do elenco, mas ele não joga mais pelo Timão, senão seriam 12. E 7 atacantes, também já não mais considerando o Gustavo Alcão acertado com o Inter, mas por enquanto ainda no BID também. Claro que esses são os jogadores registrados para o time da temporada, ainda tem muitos outros que estão emprestados, mas estamos falando só dos que podem e devem ser utilizados ao longo deste ano de 2020. Convimos de concordar com o Duílio, nessa situação pelo menos, que são muitos jogadores para disputar a Paulista, a Copa do Brasil e Brasileirão. São quase 3 times para disputar essas 3 competições, sendo que o Paulista não tem mais nenhum campeonato simultâneo, porque a Copa do Brasil só começa para o Corinthians nas oitavas, e isso só acontece depois do término do estadual. Então é muita gente agora que não tem mais a Libertadores. Essa semana saiu um balanço informando que a folha salarial do Corinthians caiu de 16,5 para 11 milhões de reais, só com essa reformação que foi feita agora para a temporada de 2020. Então, sim, é importante que esse trabalho seja constantemente feito pela diretoria e pela comissão técnica. Numa análise de titularidade, o Corinthians tem hoje, embora o Thiago Nuri sempre promova algumas mudanças, um time base com o Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay ou Piton, acho que essa é a posição ainda mais indefinida, meio com Camacho, Cantillo e Luan, ataque com provavelmente Pedrinho, e aí tem o Johnny Gonzalez, Janderson Everaldo e Love para uma outra vaga de atacante pelo lado do campo, pelo menos por enquanto, quando o Pedrinho sair vai abrir outra vaga, e o Bocelli de centroavante. Só por aí vocês já viram, tem alguns jogadores que precisam jogar mais bola, mas que estão sendo úteis, que vão ser úteis, vão ser utilizados ao longo da temporada. Então vamos lá, posição por posição. Goleiros. Nós temos o Cássio, Walter, Felipe e Guilherme. É claro que o Cássio, Walter e um terceiro goleiro são essenciais. Esse terceiro goleiro, no caso, era o Kaique Franz, até o ano passado, mas com a ida dele para o Oeste, quem assumiu esse posto é o Felipe, jogador da base, assim como o Guilherme também da base, que é atualmente o quarto goleiro. Como é prático os times terem quatro goleiros para eventuais lesões dos primeiros, eu acho que a posição de guarda-redes está ok com o time. Normalmente o Corinthians também, quando precisa de mais goleiros, eventualmente pega os da base. Faz bastante tempo que o Corinthians não contrata um goleiro, então eu considero que estamos bem de goleiros aí, que estão sendo bem feitos os investimentos. Na lateral direita, nós temos o Fagner e o Michel Macedo somente. Estamos muito bem servidos na titularidade com o Fagner, não precisa nem comentar muito, jogador de seleção brasileira, porém é um problema falar de reservas. A gente tem o Michel Macedo, que oscila bastante entre boas e más partidas, e para mim, particularmente, não passa confiança. Ele, por exemplo, jogou contra o Havaí no Brasileirão do ano passado, lá na ressacada, quando nós empatamos o jogo em 1x1, sendo que o Havaí estava uma draga, era o último colocado e ia muito mal no campeonato. Ele foi expulso, se não me engano, ainda no primeiro tempo, e isso prejudicou bastante o time. Isso fora os jogos que ele vai mal mesmo, jogando mesmo os 90 minutos. Aí contra o Palmeiras no Pacaembu, com o mando deles ele já foi bem, meteu um golaço no finalzinho do jogo, então oscila muito. É complicado precisar dele em jogos importantes, porque não dá para contar 100%, né? Eu diria que nem 70%. Eu acho que uns 50%, sendo otimista, 60% de confiança. Mas como é o único lateral que nós temos de ofício, na posição, além do Fagner, então ele vai ser útil sim ao longo da temporada. Bastante útil. Nessa posição eu acho até que falta um jogador aí para dar a opção. Seria bom ter um terceiro lateral direito para dar a opção para o Thiago Nunes. Podia aproveitar o moleque da base para ter essa opção, mas o Corinthians normalmente não aproveita bem a meninada da base, né? Está começando a ter essa visão de colocar eles para jogar no profissional, mais lentamente, então por enquanto no vídeo só temos esses dois jogadores. De zagueiros, nós temos, vamos à lista que está grande. Pedro Henrique, Gil, Bruno Mendes, Léo Santos, Marlon e Avelar agora jogando como zagueiro. O Gil incontestável, titular. O Pedro Henrique tem jogado bem desde o início da temporada e ele também já era titular com o Thiago Nunes no Atlético, que também fez ele de titular no Corinthians. Então, jogador importante também para a temporada. Aí outro bem importante que, na minha opinião, podia até ser titular tranquilamente é o Bruno Mendes, incontestável a importância dele. Restam o Léo Santos, que iniciou bem no timão na carreira dele, decaiu, teve problemas, foi para o Fluminense, se lesionou e por fim de tudo isso está no Corinthians de novo, mas ainda se recuperando de lesão. Tem o Marlon, que chegou da Ponte Preta faz um tempo, mas raramente foi otibilizado e teve poucas oportunidades, mas quando ele jogou ele demonstrou ser um bom zagueiro, seguro e por fim o Avelar, a Velenda, que com o Thiago Nunes perdeu as chances de vez na lateral esquerda, talvez até pela disputa que já tem lá do pitão com o Sid Clay. Então, resumindo, eu particularmente acho que entre esses todos, minha opinião, o que poderia ser dispensado, seja vendido, emprestado, enfim, é o Léo Santos, que nem em condição de jogo ele tem no momento. O Marlon e o Bruno Mendes são importantes, pois são entre aspas, a dupla de zaga reserva. E o Avelar é meio que um jogador coringa, né, ele pode atuar por outras posições, então ele pode ser útil em caso de lesões e afins. Aqui, pra mim, a primeira possibilidade de dispensa, Léo Santos. Vale lembrar também que, claro, ele não vai sair enquanto estiver lesionado, na time nenhum que é jogador que não pode atuar. Mas após ele se recuperar, eu acho que seria uma boa o Corinthians liberar o zagueiro. Na lateral esquerda, nós temos o Sid Clay, o Lucas Piton e o Carlos Augusto, que perdeu muito espaço aí, foi até cogitado pra ser usado como zagueiro, assim como o Avelar. É claro que o Sid Clay e o Piton são mais importantes, estão ali meio que dividindo a titularidade ainda, enquanto nenhum dos dois se firma. Então, é incontestável a importância de ambos pro elenco. O Carlos Augusto já teve bons momentos no timão, ele até tomou a titularidade do Avelar no fim da temporada passada com o Carilli por um tempo, então eu acho que só com dois laterais, além dele, sem considerar o Avelar que não deve voltar a atuar na lateral esquerda com o Thiago Nunes, eu manteria ele também no elenco. Uma lesão aí de algum desses dois titulares ou algo do tipo pode fazer com que ele seja necessário. Então, a lateral esquerda pra mim também tá ok, bem organizada, inclusive é uma boa dor de cabeça aí pro Thiago Nunes, é a disputa entre o Piton e o Sid Clay, que esperamos que faça uma disputa de alto nível, né? Que assim só o Coringão ganha com isso. Como meias, desde os volantes, nós temos Camacho, Vitor Cantídio, Gabriel, Ramiro, Richard, Ângelo Arauz, Luan, Matheus Vital e Pedrinho. Aqui já estamos, como eu falei lá no início, desconsiderando o Jadson, que ainda tá no midi, mas não vai mais jogar pelo Corinthians, como a gente já trouxe lá no começo do podcast, no episódio número 2. E também uma outra coisa importante, só pra acrescentar, o Corinthians está muito próximo de anunciar o volante Ederson, que estava no Cruzeiro, conforme nós trouxemos aqui no episódio número 12 do nosso podcast. Mas eu também não vou falar dele por enquanto, já que não é oficial ainda, mas será, muito em breve. Aqui no meio começam os embrólhos, e onde as opiniões mais divergem, né? Então vamos lá, vou fazer uma leitura geral, com base no que o Thiago Nunes sinalizou já com as escalações e as táticas dele, e no final eu dou a minha opinião. Camacho e Vitor Cantídio, ok, incontestáveis, jogando muita bola, titulares absolutos. Luan ainda oscila entre bons e maus jogos, mas foi a grande contratação da temporada, é titular absoluto, então não tem como contestar ele também. Restam Gabriel, Ramiro, Arauz, Richard, Matheus e tal, Pedrinho. O Gabriel é basicamente o único volante mais raiz que o Corinthians tem, né? No elenco, mais mordedor. Então ele é útil, eu vejo que dependendo do esquema tático, ele pode atuar com um time um pouco mais defensivo. O Ramiro estava jogando muita bola também, até infelizmente se lesionar no Paulista, também vinha sendo inclusive titular com o Thiago Nunes, então ele também deve ser incontestável pro treinador ao longo dessa temporada. O Pedrinho é o 10, né? O craque, ou pelo menos, deveria ser desse time. Então ele também é incontestável e também vai provavelmente sair no meio da temporada mesmo, no meio do ano, mas mesmo assim é extremamente importante pro time enquanto estiver aí. O Matheus Vital, como nós já trouxemos aqui no nosso podcast, renovou com o Corinthians, então ele com certeza tá nos planos do treinador e do clube, além de ser um bom jogador, né? Pra mim ele tem até condição de ser titular desse time, né? Eu acho que em momentos aí de má fase de Luan, de Pedrinho, ele pode jogar e ajudar a equipe. Importante também pro time do Corinthians. Aí restam dois, o Arauz e o Richard. O Arauz é novo, é jogador de seleção de base do Chile, brilhou aí nas competições com a seleção, foi contratado com muita expectativa e até então, pelo menos, ele não correspondeu. O Thiago Nunes disse que deve utilizar ele, então eu acredito que ele deva ficar no time, deve ser importante também se o Thiago usar ele nos jogos. Richard, o que dizer do Richard? Richard fez um jogo razoável no ano, contra o Botafogo na Estrela do Paulistão, inclusive eu tava lá na arena. E o resto sempre partidas péssimas, erros infantis, não tem condições de jogar nem na base do Corinthians esse cara. Ele devia ser descartado já, sem nem precisar mais esperar alguém querer contratar ele. Então, resumindo agora, dando a minha opinião, acho que o Richard sem dúvidas não vai ser útil na temporada, ele não vai ter espaço no time. O Arauz, na minha opinião, vai acabar não tendo espaço também por essa disputa que já tem ali no meio campo. Então, pra mim, são dois jogadores que poderiam deixar o time e não fazer falta. Já são dois salários que daria pra abaixar a folha de gastos do Corinthians. Então, pra mim, Richard e Arauz também não fariam falta, não são jogadores úteis para o time do Corinthians na temporada. E por fim, os atacantes são o recém-contratado, Johnny Gonzalez, Everaldo, Wagner Love, Janderson, Madson, Matheus da Vó e Mauro Bocelli. Quanto mais? Madson, Matheus, Mauro... Aqui também já não consideramos mais o Gustavo, que ainda tá no bid, mas já tá acertado, já foi anunciado pelo Inter de Porto Alegre, como nós trouxemos no podcast. O Bocelli iniciou a temporada muito bem, titular absoluto, com o Thiago Nunes, metendo muito gol. Então, um jogador importante pra temporada, provavelmente ele vai se manter como titular, a menos que ele jogue muito mal daqui em diante. O Johnny Gonzalez é um bom jogador, ele foi contratado recentemente, é outro também que deve ser importante na temporada, não deve sair, então não tem nem como colocar ele como jogador que não vai ser útil pro time, não. Pode até ser que ele não se firme como titular, mas ele deve ser importante. O Wagner Love, embora contestado, tem um bom histórico no Corinthians. Ele tem jogado melhor nas últimas partidas também, e eu acredito que o Thiago Nunes vai contar com ele, então também é outro que deve ficar, e deve ser útil pro time da temporada. Janderson, até três jogos atrás, era titular e tava jogando muito bem, moleque de ouro da base, bem importante, acho até que ele pode voltar a ser titular, acho que ele ainda vai brigar por titularidade, se fizer bons jogos, pode até se firmar. Everaldo jogou pouco, teve azar com as lesões, acabou não tendo sequência, mas aparentemente também tá nos planos do Thiago Nunes, ele vem sendo utilizado, mesmo que ele seja reserva, então ele deve ser importante também na temporada. Restam, Madson e Matheus Davó. O Davó tem sido pouquíssimo utilizado pelo treinador. Ele se destacou bastante no Guarani, isso foi o que fez o Corinthians ir buscar ele lá, inclusive, mas tá tendo pouquíssimas chances. E o Madson, que veio da base, até teve algumas chances, mas não correspondeu ainda, não conseguiu fazer bons jogos, até brinquei, falei que ele é um Clemson que veio da base, só corre e não faz nada. Resumidamente então, desses aí, na minha opinião, o Madson devia ser liberado. Mesmo que por empréstimo, pra ele pegar mais experiência no futebol profissional, como o Corinthians faz com vários outros jogadores que vêm da base, e o Matheus Davó devia receber mais chances com isso. Resumindo isso tudo, a gente pode ver claramente que o Corinthians não tem tantos jogadores como parece, né? Se você analisar que sim, existirão lesões ao longo da temporada, até que o time não tem tantos jogadores, mas mesmo assim, alguns não serão úteis na temporada, e podem acabar sendo dispensados ajudando a diminuir essa folha salarial, que já foi bem reduzida pra essa temporada. Pra mim, zagueiro Léo Santos, o Arauz e o Richard Meias, e o Madson atacante, não vão ser úteis, e poderiam ser dispensados nessa temporada. Eu acredito que só com esses quatro liberados, o Corinthians já ia ter uma economia bacana na folha salarial, e sem sentir falta de nenhum deles, por razão mesmo dos outros jogadores que tem no elenco. Como eu já disse, entre outros que já saíram no início da temporada, como o Ralf, por exemplo, pro Jadson e o Gustago agora, que deixou o time recentemente, eles são peças que provavelmente não vão ser utilizadas, e já fazendo esse trabalho de otimização, o time tá reduzindo os seus gastos. Então, assim, dessa forma, o meu time ideal com essas dispensas que eu citei seria, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Lucas Piton, Camacho, Cantillo e Luan, Pedrinho, Janderson ou Johnny Gonzalez, depende do rendimento deles, e o Bossé. E um time reserva com o Walter, Michel Macedo, por falta de opção, Pedro Henrique, Marlon e Cid Clay, Gabriel, Ramiro e Matheus Vital, Johnny Gonzalez ou Janderson, Matheus Davó e o Wagner Love. Com esses dois times fiel, fala a verdade, ainda sobram os dois goleiros, Felipe e o Guilherme, o Avelar e o Carlos Augusto, o Ederson que tá pra chegar, e o Everald. Dá pra gente fazer, meu, uma temporada bacana. Por isso, a gente tem dois times, um titular e um reserva, com bons jogadores, que podem até ser mesclados ao longo dos campeonatos, com lesão, com os gastos e tudo mais, e ainda teria algumas peças meio que soltas aí de reposição, que foram esses últimos jogadores que eu citei, que podem suprir necessidades também. Além disso, enxugar o elenco com caras como Richard, o Arauz, o Leo Santos e o Mattson, que por bons jogadores que eles têm na posição que eles disputam, ou por falta de futebol deles mesmos, eles não devem ser aproveitados. E pra você, Fiel, comenta aqui, qual é o elenco, e principalmente o time titular ideal do Corinthians pra essa temporada, com os jogadores que estão no clube atualmente. Comente aqui, deixe nos comentários o time, e a opinião de cada um de vocês sobre o elenco. E é isso aí, Fiel, esse foi o episódio número 3 do nosso podcast, agora com o Papo Reto estreando um quadro novo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora a gente sempre vai trazer pautas desse tipo pra gente ter a nossa resenha aqui do Olheiro da Fiel e de vocês, abrindo espaço pra opinião de vocês. Em breve nós teremos as lives no canal, tá? Então, pra você poder participar, conversar comigo, a gente trocar uma ideia bacana, pra isso, dá aquela fortalecida, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, e se a gente conseguir crescer aí, logo, logo a gente chega com as lives pra vocês. Em breve também tem o episódio 14 do podcast, com o pré-jogo da partida desse final de semana contra o Água Santa, jogo que acontece no sábado, dia 22, válido pela sétima rodada do Paulistão. Fiquem ligados e não percam nada do Coringão, de como o Timão deve ir pra essa partida. Tem também enquete rolando no Twitter com o Top Fiel, aposta da Fiel torcida, jogador que vai detonar essa semana. A enquete tá bombando lá, então, comenta lá, volta lá na enquete, tá fixada no nosso perfil. E além disso, sempre claro, em todas as redes sociais, arroba, olheiro da Fiel, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Logo, logo, tem mais pra vocês, Fiel. Fiquem ligados aqui, e sempre confira todas as novidades do Corinthians, as análises pré e pós-jogos, e muito mais. Eu sou o Gustavo Beretelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado, e vai Corinthians! Vamos, Corinthians! É esse jogo, esse jogo. É esse jogo.